Qual o seu negócio? Revenda de gás. Revenda de gás. Quem é o teu público? Donas de casa. Tá bom. E elas estão no WhatsApp? WhatsApp e Facebook. WhatsApp e Facebook. Legal. Ela usa o gás para fazer o quê? Comida no dia a dia. Nosso público cozinha em casa. Legal. E ela tem perguntas a respeito de cozinhar em casa? Não. Sobre a segurança. Não. Sobre cozinhar em casa. Só sobre a durabilidade do gás dela. Não, não. Esquece o gás. É. Não. Cozinhar em casa. Não. Ela tem dúvida sobre isso? Não. Não tem? Não. Ela não tem dúvida sobre receitas? Não que tenha chegado a mim. Não, mas não vai chegar a você porque ela não te vê como uma fornecedora de conteúdo sobre receitas. Sim. Mas receita é um mundo na internet. Você não tem que falar sobre o seu produto. Você tem que falar algo que atrai o público que você precisa para depois vender alguma coisa. Lembra? A gente falou muito de coisas que não eram o produto em si. Mas era uma coisa que atraiu o mesmo público. Ok? Se ela cozinha em casa, você vai levantar o seguinte. Quais são as dúvidas que ela tem sobre cozinhar em casa? Como é que ela compra? Qual é o melhor tipo de farinha? Qual é o melhor... Eu vou falar bastante bobagem aqui porque eu não sei cozinhar nenhum ovo. Qual é o... Eu cozinho. E aí vai, entendeu? Não é só receita. Tem outras coisas também. Só que quando você atrai uma mulher que cozinha em casa, numa determinada região, ela usa gás. Só que você, você é a revendedora de gás. Então, você está atraindo esse público, mas de vez em quando você está perguntando. Seu gás está acabando? Sim. Então, você pode fazer. Olha, para quem está aqui nesse grupo, vou fazer uma coisa especial. Você pode falar de preço ou você pode falar de bônus. Ou seja, baixar preço ou aumentar valor percebido. Eu prefiro aumentar valor percebido. Quatro mais gás é uma commodity. Que bônus que você pode dar para ela? Para ela comprar com você? Então, ontem eu pensei de a gente fazer três tipos de grupos de WhatsApp. Um seria os clientes VIPs, que a gente vai fornecer esse tipo de... Ah, um brinde diferenciado de pano de prato com motivos. E cada compra ela ganha um diferente. Pode ser. E aí o grupo que acha o custo muito alto do botijão, a gente ter voucher ou uma fidelização a cada dez compras, no décimo segundo, 30% de desconto. Pode ser uma indicação de clientes também? Sim. Não é? Eu não tinha pensado nisso. Como vocês vendem? A gente tem portaria e entrega. Mas como que vocês batem na porta e falam, você quer gás? Não. Eles vêm até a gente. Liga e agora a gente usa o WhatsApp. Como que eles te acham? Pelo Facebook, pelo Google. Você anuncia? Sim, a gente anuncia. Anuncia para quem? Para as donas de casa. Mulheres de uma determinada região. Sim. Ali na região que a gente vende, a gente faz a publicação impulsionada. Legal. Então você já sabe para quem você anuncia conteúdo. Sim. Então você pode anunciar o conteúdo de engajamento, que é sobre culinária, comida, alguma coisa, para essas mesmas mulheres. Não é? Sim. Você vai transformar conteúdo, zona de engajamento, só que você vai falar sobre receita, comida, conduzir em casa, família. E você vai trazer para a família, quer dizer, com relação à comida. E você vai trazer para, de repente, um ambiente persuasivo. Onde você vai vender. Daqui a pouco receita, daqui a pouco gás. Daqui a pouco receita, daqui a pouco gás. Entendeu? Você já tem o público. Você já tem onde você anuncia. Já tem onde. Já tem o quinto P. Você vai mudar um quarto P. Vai mudar um pouco o quarto P. O tipo de publicação. O que você vai publicar. Você vai trazer para um grupo de WhatsApp. Ali você vai discutir sobre comida, cozinhar em casa. Elas vão trocar receitas. Cara, vai ficar uma coisa gigante isso. E aí, você... Ali você pode fazer algumas campanhas para vender o gás. Toda segunda-feira, você pode comprar gás com um brinde especial único dessa segunda. Por exemplo. A gente pensou e... Ontem, inclusive, eu tive essa ideia de... Os colegas ajudaram aqui, na verdade. Da gente, um dia da semana, ter a entrega grátis. Isso. Mas eu direcionaria essa entrega para os clientes VIPs ou eu jogaria para todo mundo? Não, todo mundo. Você quer mais clientes, quer mais gente comprando. Se você entrega grátis, a pessoa vai comprar com você. É, porque eu percebi aqui na imersão que o que vai mais interessar o meu público é o desconto. Talvez não é um brinde simples, assim, de um pano de prato simples, um copo. O desconto atrairia mais. Então, me entrega grátis. O que seria um brinde legal para o teu consumidor? Que fosse feito de pano. Capa para o botijão. Capa para o botijão é um brinde legal. Brinde ajuda... Ela vai ter que comprar de qualquer maneira. Sim. Se ela não ver valor percebido, ela vai procurar o quê? Se você... Vamos lá, pessoal. Comigo. Você compraria esbrongs do fornecedor A ou do B? Tanto faz, né? Tanto faz? E se os preços forem diferentes? O mais baixo. Por quê? Pensando no meu público, eles iriam pelo preço. Você. De quem você compraria esbrongs? Você vai comprar do mais barato. Por quê? Porque é mais barato. Porque você não sabe o que é esbrongs ou você não diferencia um esbrongs do outro. Se não tem diferenciação, não tem valor percebido, você vai comprar o mais barato. Lembra que a gente falou do valor percebido? Sim. Então, quando você olha para o teu botijão, olha para o botijão do teu concorrente e fala, cara, é tudo gás. É tudo igual, sim. Então, ela vai comprar do mais barato. Como que você pode diferenciar o gás? É, oferecendo serviços a mais, um brinde, uma atenção maior, o cuidado com a família dela, a segurança. Não, esquece segurança. Brinde. Brinde. Segurança, o outro também fala. Brinde, um brinde exclusivo. Então, você vai diferenciar entregando um brinde. Legal? Sim. É isso que você vai fazer no grupo. E o tema vai ser receita, porque é isso que ela faz. Tudo bem? Sim. Certo? Entendeu? Legal. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobresuaempresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br. Dobresuaempresa.com.br.